Olá, eu não vou ficar aqui e vamos lá, eu vou saber um dinheiro que eu vou gastar. Eu não vou fazer, eu não vou pagar um dinheiro, não é? Eu sou o meu que... só... o que tem aqui? Eu sou o meu que tem aqui... Um momento, eu vou ficar aqui, eu vou... eu vou abrir um que tem brancos. Ah, eu vou ver se o resto da minha mão. Não, 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 não... É, é, tudo, não, não... Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui... E o drone? Só que de mel... Eu não tenho a ver não. Mel, olha a melquinha, balinha, balinha, balinha. Mel, olha a melquinha. Não. Eu já saí um pouco, olha o que eu tinha. Deixa eu subir. Espera aí, eu quero estudiar e saber o que tem nesse portal aqui. É um portal. Olha. Qual é isso, gente? O que é isso? O que é isso? Os dois morros. O transportador. O que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? Tem até missões. Tem muita coisa. Que texto! Tudo isso? O que eu faço com isso? Tá isso, mas onde vai? O que é onde vai? Acho que vai errar o link, né? É, ele vai errar o link, mas... Como é que entra? Pera aí! Pera aí! O meu canhão muda! É, muda o meu canhão. Eu sou mais responsável. Mas onde vai isso? Eu sou mais responsável. Ele está no meu canhão. Ah, ok. Eu estou com a porta. Um, eu estou... Um, eu estou com a porta. Um, eu estou com a porta. Um, eu estou com a porta. Ah, eu estou com a porta. Um, eu estou com a porta. Oque é um, eu estou com o apareCO. Um, eu estou com a porta. Um.. Um... 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 Eu nem estou pegando o morango Eu não estou pegando o morango Eu não estou pegando o morango Eu não estou pegando o morango Muito bom! vai para ele vai do que? 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 o que vai do que? que isso? calma receba аться eu estou entrando para a pessoa ai meu deus é um pouco e é um pouco Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ah, não! Eu vou fazer isso Ah, é isso? Eu não sei Eu vou fazer isso Ah, é isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não dá um golpe Não dá um golpe Eu vou fazer isso Ok. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh! Ah! Ah... Ah! Ah! Aqui, 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 aqui. Ah! Ah! Deixa eu mejar uma coisa aqui. Ok. Há que não ia? O que é isso? e aí e aí e aí e aí o 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